Música 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 Em nome do nosso presidente Fábio Montebello e toda a nossa diretoria, queremos aqui agradecer a Liege, ao nosso querido Capitão Guimarães, ao nosso querido Marcelo Calil, que tem sido um grande parceiro e tem dado muita ajuda ao Porto da Pedra, muito obrigado a essas pessoas, e quero dizer que hoje, Porto da Pedra está aqui, para fazer um lindo ensaio, um lindo ensaio, desfile praticamente oficial, porque o povo vai comer, aqui é o tigre, aqui é São Poçalo, a norma escola, todo mundo levanta a mão aí atrás, eu quero ouvir todo mundo na tela, eu quero ver o gogó, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar com vontade, eu estou aqui embaixo hoje, eu quero ver quem está cantando, todo mundo cantando hoje Música 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 Todo mundo levantando a mão aí atrás, levanta a mão, levanta a mão, é isso aí, pra lá e pra cá, vamos lá, pra lá, pra cá, pra lá, toda a escola de mão levantada, vamos lá, eu quero ver todo mundo na tela, hein, é o Porto da Pedra, é o tigre, é a paixão e o orgulho de São Poçalo, vamos lá, Música 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 Eu quero ouvir a escola, segura aí, quero ouvir, canta aí, vai Música Canta a escola, canta Eu vim do São Poçalo Eu quero ouvir de novo, canta, canta gente Mostra que vende, seu Gonçalo Canta com a mão no coração Vende, seu Gonçalo Pois tá mesmo E vamos junto, vamos junto, vamos junto Sou o porto da pedra Faz o samba por amor Vende, seu Gonçalo Pois tá mesmo E quero vende de novo Sou o porto da pedra Faz o samba por amor Vende, seu Gonçalo Pois tá mesmo Vibra minha escola, vibra, bate palma Eu quero ver a alegria dessa escola Gente, vamos entrar quente Eu não quero ninguém frio aqui Vamos cantar Sem comparação O meu pavilhão É sua emoção Eu quero sentir a vibração da minha escola, hein Alô, porto da pedra Tá muito fraco, tá muito fraco Alô, porto da pedra Alô, tigre Segura aí Segura aí Canta, seu Gonçalo No gogó Salve as crianças Salve as crianças Vamos lá Vamos lá Legal a vida do mundo gastar, hein Legal a vida do mundo gastar, hein Olha o gogó Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aí atrás Levanta a mão Vamos lá Vamos vibrar Levanta a mão Alegria, alegria, alegria Vamos lá E agora Abra o alas Vestido e chegou Cantando versos de amor Esplendendo o amanhecer Eu quero me segurar Bem baixinho Aterro de avalha Abra o alas Vestido e chegou Cantando versos de amor Esplendendo o amanhecer Eu quero me segurar Bem baixinho Até o dia Vai chover Vai chover Não quer dizer repetida Sou meu amor Você é a colombina Saçado e calumna aqui Saçado e calumna ali Passos de tudo Pra ganhar seu coração Me dá morena Não me importa Não me sentar O voto está voltado Pode festejar Olheu lá Se nós se varia outra O cara está solto E como ficou Mas Ai que beleza A cadeleira do rapaz Será que eu venho Que se eu trabalho De lá O que ele é Dessa avenida É nesse palo Que eu te vou me acabar O carnaval do povo O carnaval do povo O carnaval do povo Que vai acabar Oi tudo aqui Aqui tudo é brincadeira Tota sujeira No cenário nacional O carnaval do povo O carnaval do povo Que me dá dinheiro aí Se não tem trabalho O que é você Cadê você? Foi brincar em Madrid Começou em fugir No galo dos aras É meu amor É da polia, sou um sonhador Que eu vou até cair Porque o rei mandou Na cidade de Cantor É de saudade Quando é saudade Mas meu peito É vivo grandes carnaval No bloco da minha doida Canta, canta Canta, canta Levanta a mão Levanta a mão Vem partir até o dia Vai chover Vai chover